O Banco Central foi conservador e aumentou a taxa de juros. A medida foi criticada pela Confederação Nacional da Indústria, isso porque o nível em que a Selic se encontrava antes da reunião já era mais que suficiente para manter a inflação sob controle na avaliação da poderosa CNI. A notícia foi amplamente divulgada, mas afinal, quais os impactos a taxa Selic traz ao cotidiano das pessoas aqui na base? É o que explica Rodrigo Caetano, assessor de investimentos do Cicred, Parque das Aralcárias. Quando você tem um crédito mais caro, as empresas tiram o pé, né? As pessoas físicas também, você deixa de consumir. Quando você não tem muito dinheiro na praça, você deixa de consumir. E aí essa é a lógica do Banco Central, ele aumenta a taxa de juros, encarece o crédito para que as pessoas não consumam, para que as empresas não se financiem, não se financiam e não gera emprego, né? E aí a tendência é que o consumo diminua e o preço também diminui. Então essa relação de consumo, ela é direta. Todo mundo está de olho nestas reuniões que estão acontecendo em Brasília, porque as decisões do governo vão impactar diretamente a vida de todos nós aqui na base. O governo precisa fazer a lição de casa para que a economia brasileira, para que o pleno emprego e este bom momento continue nos próximos anos. Se isto não acontecer, os economistas preveem dificuldades para o país. E o Banco Central, como eu falei, ali na pré-ata, vamos dizer assim, já deu esse recado. Governão, vamos controlar gasto, porque se não controlar gasto, você joga muito dinheiro na economia e a inflação, o aumento dos preços acontece. Então isso é vital, inclusive para diminuir essa disparidade entre real e dólar, porque se você tem muito risco aqui, é igual você dizer assim para mim, Rodrigo, me empresta um dinheiro aí, você fala para mim, né? Só que suas contas, estou julgando uma hipótese aqui, suas contas estão totalmente descontroladas. O que eu vou fazer? Eu posso até emprestar dinheiro para você, só que vai ser num juro maior. Rodrigo deu algumas dicas para a proteção da saúde financeira das pessoas nestes tempos de alta de juros. Neste cenário, o que fazer? Vamos dizer assim, é cautela, olhar para o que você pode controlar. Se a gente for falar de investimentos, você tem aí a taxa Selic a 11,25, uma conta rápida. Se você tem 10 mil hoje, você aplica para um ano com essa taxa que está hoje, 11,25. Você tem no final do ano, então, 1.125 a mais de rendimento bruto. Se você olhar em 2020, esse mesmo cenário, com a taxa de 2%, você tinha 200 reais. Então, para o Brasil, claro, para quem vai se financiar, o crédito fica mais caro, mas para quem tem excedente, é uma taxa convidativa para começar a investir, sobretudo no renda fixa.